E... Voltamos com mais Circus Electric. Simbora, hein? Vamos fazer essa luta de bar aqui, exatamente onde a gente parou. Quem estiver assistindo o vídeo, já mete aquele likezão e se inscreve pra dar uma força e vambora. Não esquece de comentar, tá? Assim que nos sentamos, uma pessoa estranha se aproxima. Malabarista, se vocês não dão conta de mim, caralho, sinto muito. Espere aí, não sinto não. Caralho, ela quer brigar. Só porque eu encarei ela, ela quer brigar comigo? Caralho, as malabaristas são anãs. Vamos usar o holofote nelas. Já arranquei metade da vida. Reduz o dano. Ih, mano, se eu bater, ela retalha, né? Daí é foda. Anel de fogo. Nossa, é muita vida que elas perdem. Nós somos uma, de qualquer forma. Só tenta, Jack. Morreu uma. Oh, você! Nossa, mas elas não estão batendo, mano. Eu vou matar todas. Ih, eu vou matar todas elas. Elas não vão bater. Que isso, cara? O que é isso, velho? Acabou. Olha lá, mano. Speedrun a batalha. Cara, foi um speedrun. Que isso, mano? Que trollada, cara. Tá bom. Beleza. Vamos... A Layla tá se curando. Volta. Que é a personagem aqui. Vamos upar as habilidades da Layla, de longo alcance. E ela se provou ser uma personagem sensacional naquela luta lá que a gente fez. Vamos upar ela. Cadê? Coração pra gente não apanhar. E a caneta que aumenta o dano mágico. A caneta foi muito útil. E tem raro. Quem é que tá com dano físico? É a Guan Yu, né? É a chinesa. Vambora. Guan Yu. Deus da Guerra Chinês. Só que o nome dela é diferente. Tá escrito errado. Tá, vamos lá. Vamos pra cá. Troca de lugar. Mira aqui em cima. A chuva de faca vai cair em algum lugar, né? Reduziu o dano que todo mundo leva. Maldito. Nossa, mano. Entupiu de rato, né, desgraçado? Beleza. Atordou a ela. Menos um inimigo pra gente se preocupar. Minha willa está desafiada. Chinesa. É o seguinte, chinesa. Dá a HK. Morreu. Boa. Refletiu ali o dano lá. Aumenta o dano aqui. Dá pra limpar isso aqui dela? Pronto. Limpa esses debuffs da mulher, vai. Se bufa. Indiano cura. E marcou a menina. Porra, mais rato, mano. Para. Datando nos dois. Cura. Tomara que o indiano não morra, porque eu não estou curando ele, não. Atordoado. Vem pra cá. Não quero apanhar, não. Sai fora. Não quero apanhar. Uma sentença não familiar com isso. Ih, a mulher entrou em fúria. Troll yourself. Nossa. Ih. Ah, 47 não é muito dano. Não. Aí, matamos. Precisamos de carne. O show foi foda. Beleza. Nosso show foi incrível. Increbilível. Jenkins, o pod nível, que é o mágico. As habilidades dele são fracas. Vamos passar só a serra. Essa aqui da aparição é um ataque foda. Vamos lá. Fazer mais show. Esse electric aqui parece ser o... Vamos fazer um show mais fácil agora, na moral. Porque... O que acontece? Ficar fazendo show muito difícil sempre... Vai fazer com que a gente gaste muito recurso à toa. Cadê? Vaquira ou cobra? É a mulher da cobra, né? Bota a mulher da cobra aqui. Principal. Quem vai ser? Apoio vai ser Ivone. Palhaço vem aqui na abertura. E quem vem no meio? Você. Quem vai lá em cima? Ou você vem aqui? Não, ninguém comba com a mulher da cobra, não. Fica melhor tirar você, então. Não comba com a mulher da cobra, sai. A Dakota vem aqui, então. Não, pera. O palhaço fica aqui. A Ivone fica aqui. Aê, comba com todo mundo, palhaço. Quem vai lá em cima agora? A arremassadora de faca, talvez? Vou botar ela, vai. Vamos tirar os itens dela aqui. Vai, esse cara tá quase indo embora do circo, mano. E aí? Depressão. Vai embora em três dias. Tá de sacanagem, mano. Porra, o cara vai embora em três dias. Foi esse aqui que a gente escolheu? Foi. Deixa eu botar você pra fazer um show, vai. Coitado. Nossa, mas tu é muito ruim, cara. Tu reduz tudo o negócio do show. Tu é ruim. Tu é ruim, mano. Ainda... Porra. Acho que tá bom assim, não é? O que que tava faltando aqui? Peraí, tá faltando a Ivone. Simbora. Não tem mais o que fazer aqui. Usar aqui, né? Todo mundo ama ele. Vambora. Vou ter que colocar esse cara pra... Recuperar a sanidade aqui. Sai, palhaço. Eu não sei se eu deixo ele no primeiro, no segundo. Três espaços disponíveis, né? Melhor deixar ele aqui. O urso eu tô pensando em levar. Sinceramente. Acho que não, não. Melhor não levar o urso, não. Melhor levar a chinesa... Não, peraí. Melhor levar o urso, sim. Deixa eu dizer aqui pros itens da chinesa. Tem o urso. Equipa no urso. Eu queria trocar... Eu queria que tivesse um botão que eu troco os itens de um personagem pro outro. Mas não tem aqui. Não tem esse botão aqui. O jogo não facilita nosso trabalho. Vamos levar a Berta. É a mulher do fogo. Vamos botar essa mulher aqui pra se curar. Tem bastante ferramenta aqui, né? XP pra você. XP pra você. XP pra você. Tá todo mundo ocupado. Tá todo mundo trabalhando em algum lugar. Tá todo mundo com uma ocupação. Vambora. Um amuleto de crítico? Não vou comprar, não. Sinceramente. Se eu precisasse, eu comprava. Não vou comprar, não. Vamos vir o combate aqui. Fogo à noite dá mais dano. Nunca pensei que eu fosse ficar sem carne tão rápido, mano. Já já a gente tem que fazer outro desafio. Pra recuperar a carne que a gente tá perdendo aqui. Vamos tacar fogo em todo mundo. Sacanagem, mano. Sacanagem aí, bicho. Enche a vida. Faforada vai matar três. Quer ver? Droga, matou um só. Ah, não matou ninguém, mano. Porra. Aí, matou um lá atrás. Pelo menos matou outra com fogo. Outro. Pronto. O holofote matou eles. A habilidade do holofote. Eu esperava matar com a baforada. Recuperamos bastante carne na luta. Eu queria que toda a luta desse carne, mano. O show foi um lixo. O show foi uma merda. Caralho. Vamos fazer outro show aqui, então. Vamos fazer esse aqui. The Best of Electric. O show foi uma merda. Não tem... Droga. Tá. Arremessadora de faca pode vir aqui. Isso seria interessante. Real, vem aqui em cima. Vem aqui. Bomba aqui. Vem você aqui. A gente podia fazer um show de merda, né? Por... Fazer por fazer o espetáculo, sabe? Só pra recuperar a devoção do desespero. Mas não vale a pena fazer isso, sinceramente. Sinceramente, vale muito mais fazer um espetáculo nível baixo pra... Esperar a devoção dos personagens. Sétimos vem aqui. Deixa eu pensar. Melhor vir com ele no meio aqui. Ou vem com você. Tá. Eu me arrisco a gastar um pouquinho aqui. Vem você aqui. Vem Ivone aqui. Pra ganhar bônus. Puts, eu poderia fazer melhor. Eu tenho certeza. Foda de fazer melhor é o seguinte. Eu quero que os personagens que eu levo... Têm bônus, né? 81, 83. Tira. Ah, vamos assim mesmo, mano. Ah, no lugar da Dakota, um outro personagem poderia ser melhor. Sei. Eu queria pegar mais uma estrela de devoção, mas eu não tô nem aí, mano. Sinceramente, só vamos fazer. Se eu upar de nível, os personagens ganham devoção. Se eu upar os personagens de nível, eles ganham ponto de devoção. E a gente fica bem. Aqui tem uma nova entrevista com o Doutor On. Ali tem chuva. Vamos falar com ele, né? Ok, ele tá comandando a entrevista. Meses após o Circus Electric fechar, você fundou a Steam. Por que isso foi necessário? Onde está o Circus Electric fechar, você começou a Steam. Por que isso é necessário? O que é necessário? O que é necessário, claro. O que é necessário? 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 ...was born, and soon to follow, my way home. Why did you recruit Eli Edwards to head Steam, at least in appearance? I needed a decoy, and I knew him already. I knew that the promise of great riches would get him what he really wanted. And what he really wanted was... what? Fame? Power? No, dear girl. Just his own damn circus. Pathetic, I know. All it took was that promise. And he never knew who you really were? All of our communications were like this one right here, remote. Except I used a photograph of Thomas Edison to represent myself. Adult to fool adult. That's actually a little funny. Perhaps I'd miss my calling as a comedian. I said a little. Oh. Caramba, mano. Ah, o que fez você fundar a Steam? What made you start Steam? The master plan, of course. The master plan to get innocent Londoners to attack one another? A necessary evil, sadly. Just part of what it takes for me to finally get home. Can you please elaborate? Right now? No. But back to your initial question. Shortly after my manifesto lit the spark that gave us our modern age, The world was privy to copious resources that could never have dreamed of just a few years prior. With those at hand, I could finally take things to the next level. To create device Steam was born. And soon to follow my way home. O Circus Mechanique ajudou no seu plano infalível de alguma forma? Did the Circus Mechanique benefit your master plan in anyway? Immensely. More than I could have dreamed. The devices used by performers, the mechaniques themselves, were inexpensive and easily reproduced. Anyone who saw a mechanique in action had to own one for themselves. Enormous profit for Steam. Whilst also getting even more control specs onto people's faces. How brilliant is a master plan without some sort of long wait after all? A degree of brilliance only topped by its degree of evil. Both of which are high. Right. Very. Good. Just clarifying. You could have created a pillar of power without the Circus Electric reopening. My dear, the reopening was planned from the start. Let's just say I wanted your uncle to play a role. A role in the maddening? Because despite the jolly exterior, I know he suffers within. He knows there's blood on his hands. Blood that grows thicker by the dead. I revel in that. Oh, look. Dear God, why? Why such pointed cruelty? Enough of this topic. Crueldade, mano. Fin da entrevista. Enough, enough, enough. We will reconvene at a later date. So, I now know you started Steam for your master plan. Though you're leaving out why Londoners must kill each other. And that you helped Uncle Randy reopen his circus so that he'll suffer from within. knowing how much longer before things actually make sense. Bye. What did you do? What's up? Wii U! On top of this one. Let's go another one. Essa aqui, vindo na chuva Pode ajudar Porque ela pode mandar o inimigo embora Mas eles tem devoção alta Todos os inimigos parecem ter devoção alta Vamos colocar no dormitório A arremessadora de faca também Pra recuperar a vida Deixa eu pensar, mano Let me think Vamos tirar o Robert Vamos colocar o palhaço Porque ele dá dano de água Dano de água e provoca Eu vou precisar que ele apanhe No lugar dos personagens A única utilidade do palhaço aqui Cadê o palhaço? Cadê a outra parada que tu vai usar? Ae Cara, vambora Tem cara de parecer uma luta chata Mas a gente faz ela sem problema Não há mais que nós vamos sufrer Beleza Todo mundo resistiu ao dano, né? Mato da frente Essa velha vai embora Porra Não há mais que você se desculpe Não há mais que você se desculpe Hum, finaliza Minha fé me compela Minha fé me compela Não dá pra mandar embora, né? Será que dá pra mandar embora? Nossa, não é que dá? Pior é que dá pra mandar ela embora Esses personagens tem habilidade Muito roubadas De mandar embora Não! Não! O urso põe embora também Tchau, velha Caramba, mano Hipersensibilidade Os personagens estão com cada vez menos resistência, né? Tá todo mundo fugindo do combate Ó, o Big Bang tá quebrado Quem quiser ler pode ler Pronto Sacanagem, mano Todo mundo fugindo do combate Hum, a gente bufa o trem Não vale a pena, né? Não vale a pena bufar o trem, não Dormitório também não vale a pena Ah, encheu a vida de geral aqui Acho que o certo é fazer espetáculo Mas a gente tem Tá no cooldown Ahn, aqui se a gente der upgrade vai aumentar o custo de coisa que precisa pra manter os personagens aqui Ahn, tenda de ensaio vai aumentar o tanto de XP Mas diminui a sanidade dos personagens também Deixa só a Ming aqui Vamos, vamos pautrem, vai É o que faltou No nível 9 a gente libera um robô Pra desbloquear aqui A malabarista agora vai estar disponível pra recrutar Isso é bom Isso é bom Hum, quem mais? Deixar o palhaço de oráculo Quem mais aí com o palhaço aqui? Hum, fica você aqui E fica você Não, esse aqui tá fazendo É, missão A mulher aqui da cobra vai ficar aqui pra upar de nível É a única coisa que ela vai prestar aqui Vamos ver o resto do grupo Hum, o urso não pode vir fazer missão Infelizmente Droga Nem urso nem aberta Eu vou ter que Eu não vou poder ficar economizando carne, não Tá, tanto aberta Quanto o urso Fiquem aqui Fiz equipa item do urso A mulher tava sem item? Caramba, não lembrava não A mulher do foco pode vir A mulher da lâmina também Pronto A gente só vai dar dano físico Então A gente só vai dar Ah não, na verdade ela vai dar dano elétrico Vamos vir aqui Tira a lancheira dela Cadê os itens Roubados De dano Crítico Ignorar a armadura Você vai dar dano Você Precisão Não precisa de precisão não Vida E que mais? Aumentar a devoção de alguém no começo da batalha Pronto O indiano tem esse item também Aumentar a devoção Não, mas ele pode ter Vamos colocar no urso o negócio de reduzir o custo de carne Sempre um personagem tem que estar equipado com isso Senão não vale a pena Será que se a gente equipar a indiana com o livro de XP Ela ganha mais XP? Estando ali dentro? Vou equipar dois livros nela, vai Vai que ela upa de nível Nunca se sabe Eu posso curar meus personagens aqui Eles não precisam de HP Sendo sincero Acho que ela vem pra cá Pronto Agora a gente vem aqui Pronto Ganhou bastante ponto aqui O Robert precisa de XP, mano Dá XP pro Robert Aqui tem batalha na chuva Odei batalha na chuva Mas vou ter que fazer Buncha de bolo Buncha de bolso Pouso Você tem que subir De modo que percaçoe Tudo bem Eu espero que você não se sente Ahn, vem pra cá Ai, me prenderam Não Vambora Ahn, não sei se a gente aumenta o dano Ou sai jogando pra cima Vamos aumentar o dano, vai Vamos bufar a nossa saltadora Sério? Tá bom, vai tomar soco então Tá bom, o que a gente deu o soco É o cara com o martelo O que você está sentindo? É o que você está sentindo? O que você está sentindo? O que você está sentindo? Boa, chuva de faca É cara chato Chatão, velho Cacete, crítico Caramba, mano Muito dano Vou mirar na velha agora Vai embora Morre Boa, faca Caiu Boa, menina Toma Toma Caramba, mano O personagem forte da porra Essa personagem aqui, mano O que é o ponto? Eu acredito que isso é... Douro Cuidado Não Não Entendido Boa 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 Menos 10 por... Nossa senhora, a devoção tá indo pro inferno, cara. A devoção dos personagens não dura nada nessa missão, nesse mapa aqui. Tá muito baixo. O show foi uma merda, cara. Nem o show salvou a devoção deles. Tá, todo mundo aqui... Deixa esses dois aqui, não tem o que fazer. Não tem o que fazer com esses personagens aqui. A mulher ganhou o XP necessário pra upar. Já pode sair daqui. Os outros personagens ficam aqui. Eu vou equipar os livros na Ming agora, né? Ué, a mulher tá quase... Ué, ela tá quase upando agora. Caramba, mano. Funciona, galera. Os livros de XP funcionam pra upar os personagens. Vamos fazer o seguinte, sai daqui então. Quem tiver nível 6 continua aqui, upando. Você sai. Caramba, muito, muito, muito útil saber disso. Continua aqui. A mulher cobra continua aqui. Vou meter livro de XP na mulher cobra. Ah não, eu confundi as mulher cobra. Agora que eu tô vendo. Pensei que a Nida fosse a Nazira. Mas são personagens diferentes. Vamos lá, espetáculo. Dá pra craftar alguma coisa? Pra facilitar o espetáculo. Dá pra craftar fumaça. Apenas. Então vamos fazer um espetáculo a nível baixo. Com bastante XP. Ahn... Vamos lá. Tacota vem aqui. Palhaço vem aqui. Os demais personagens... Tem aqui. Putz, não combou com o palhaço. Ivone comba com o palhaço aqui. E alguém vai ganhar muita XP. Muita XP. Você. Pronto. Caguei. Vambora. Você nunca vai esquecer disso. Não tem mais como eu ficar pensando muito aqui não. Quem a gente pode colocar agora pra se recuperar? Pra ganhar bastante... Devoção? Vamos colocar... Colocar a chinesa? Eu vou perder bastante carne aqui, mano. É triste. Eu estava pensando muito sobre o que a estrutura de fogo secreta é. Tudo o que você disse sobre a obsessão de ir para casa. Isso se relaciona com isso. A estrutura é muito alta. Talvez ela se acorde... Tipo, para o espaço? Isso vai te chocar se o Mabry revela que ele vem de um planeta diferente? O que me chora é... Quanto sentido isso de repente... Será que o Mabry é um alienígena? Caralho, mais chuva, galera. Mais chuva. O jogo entope um mapa de chuva pra gente, cara. Chuva pra todo lado, mano. Vamos tirar a Layla. E vamos deixar o Jenkins. E vamos desequipar da Layla... As coisas que ela está... O Jenkins está equipado? Vamos desequipar da Berta. Nossa, o Jenkins não está equipado com nada de dano. Ah, vamos lá. Ele tem caneta? Vem, que aumenta o dano elétrico. Caneta e... O que mais? Vida. O mágico tem poufíssima vida. Vamos embora. Vamos embora. Nossa, escada na... Meu Deus do céu. Se eu não curar ela, ela vai morrer, não vai? Agora eu estou em dúvida. Agora é o mágico que vai morrer. Vamos bater aqui. Porra, a mulher desviou, cara. Ahn... Postura... Ataques contra companheiros? Não vai nele mesmo. Vamos bufar. Essa escadada que ela dá na nossa cara reduz a nossa devoção. É uma merda. Droga. Reparo. Cara, vou roubar esse... Roubei o buff de dano dele. Nossa senhora, palhaço. Eu acredito que isso é... Não. Sério? Sério que você deu desertão? Eu acredito nisso, mano. O Cloud ama essa. Não! Não! Não, 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 não. Um, 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 um... Bufou o time de lá. Mano, ela bufou o time de lá. Que filha da mãe. Ahn... Isso é sacanagem, mano. Ela deu devoção pro outro lado, cara. Boa! Golpe duplo. Matou os dois. A melhor coisa. A melhor coisa. A melhor coisa. A melhor coisa. Peraí para que eu vou te levando! Peraí para que você passe! Peraí para que eu vou me atrapalhar! Para que eu vou me atrapalhar. Uma coisa estranha. oi 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 ae bom a gente recuperou carne né que era o importante né sai daqui você será que você será que você o pablo vai ter que vir para cá infelizmente recupera aqui os demais personagens a gente vai ter que mandar fazer missão cara e vamos vir aqui no entusiasta do circo é o que mais faz rir é o do meio a vai se fuder mano porra gente aqui pariu tá peraí vou voltar para cá então quem é que a gente pode usar para recuperar aqui para cá você e para cá você acho que esses personagens machucados e pronto recuperou a vida e a devoção da maioria você sai não dá mais para usar a menina canguru ela fica sem devoção toda hora impossível usar essa mulher em combate vamos ter que usar a acrobata não peraí não dá para usar o palhaço mas o fortão ao mesmo tempo não é impossível é impossível usar o fortão e o palhaço ao mesmo tempo não sai você volta o indiano e os itens dos personagens de vocês aqui em alguém equipando itens eu queria usar aqui preciso descobrir quem é não é fone não 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 é você o urso talvez eu uso equipando um item e tá bom lá a laida para aumentar o dano elétrico dela é uma caneta especial aqui e ela não usa crítico eu vou equipar nela sabe o que é a máquina de escrever que bufa aliado em usa crítico é a acrobata e a gente que ignora armadura eu acho que é isso mano aqui o dano de fogo aumentado mas pera tem um espetáculo não esqueci do espetáculo agora já era esqueci do espetáculo passou o dia sem espetáculo ao invés de apertar o botão do espetáculo eu apertei o botão errado droga e aí eu acho que não preciso nem o fofo aqui mano né o de que que o Ah! Ah! Passing for effect! Oh, better than hell! Caramba Todo mundo apanhou Todo mundo apanhou Morreu rápido, foi rápido Infelizmente eu esqueci da merda do espetáculo, né? Vambora Não perdemos tanto, não Vem aqui, Pablo Pablo tá sem item, mano Pablo tá sem item de tanque, mano Agora que eu me lembrei Tá A indiana continua lá upando Com os livros equipados Quem tá com os itens de tanque, então? Se não tá com o Pablo Será que tá com o Robert? Deixa eu ver Não, não tava com ninguém Caramba, mano Várias mulher bala nível alto aqui Nossa, cara Caramba, a gente falta um pedacinho pra chegar no último chefe, né? Atenua os danos sofridos Remove blá 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 Aumenta a iniciativa Acho que a gente não tem escolha aqui, né? Vamos ver como é que tá lá O espetáculo lá Vamos fazer um espetáculo qualquer aqui Vamos lá Cobra Não tem escolha, mano Vai ter que ser assim Vem você aqui Não tem o que fazer aqui O urso pode ir Acho que é melhor a gente colocar o urso aqui pra ele ganhar ponto Não tem por que segurar Vambora A gente faz o espetáculo meia boca Mas não tem problema, não Mulher bala quer lutar? GG Simbora Vamos aumentar o dano Aumenta o dano de todo mundo aqui Enche a vida Nossa, já começou assim com um grande tiro Boa, atordoamo ela Boa, morreu Difícil, mano Quem vai tomar tiro pra essa mulher aqui? Como é que eu sei quem ela mirou que eu não vi? Ah não, isso aqui é só inimigo que entrar em movimento, né? Enche a vida Enche-se Enche-se Inche-se Enche-se Ah Ah! Aí, morreu. Ai, Ami! Aí, ganhamos uma personagem nova. Quem é tão horrível? É melhor colocar um negócio de aplauso aqui. Ele vai estar ajudando a gente mais no próximo encontro. A gente enche o bônus de todo mundo no próximo encontro. Tinha me esquecido que tinha essa arma aqui. Ahn... Névoa. Ahn... Devemos lutar na névoa assim ou não? Vamos lutar na névoa. Espera aí, palhaço. Tira você, coloca a Berta. A Berta... Tira a caneta dessa mulher. Coloca na Berta aqui a caneta mais a máquina de escrever. E isso vai fazer com que ela consiga... Dar dano contínuo mais forte. Vambora. Já sabendo que o dano contínuo dá mais dano, vamos tacar fogo neles. Mesmo ele não perdendo vida, inicialmente o fogo dá mais dano. Então, é isso. Ahn... Vem pra cá. Se bufa antes. Bate na mulher. Eu agradeço, Dorsey. Se eu agradeço. Eu agradeço, Dorsey. Vou te dar um abraço, ó. Vou te dar um abraço. Aaaaaah! Aaaaaah! Beleza. Corre. Tá indo bem. O holofote ajudou. Eu poderia ter guardado pra usar o aplauso. Mas o holofote foi bem mais útil aqui nessa luta. A gente não perdeu tanto. Caraca, a gente ganhou 283 de carne. O show foi merda. Né? Mediano. Caraca, mano. Ganhamos muita carne. Sai palhaço daqui. Tem você pra cá. Tem você pra cá. E vem pra cá. A gente só não pode deixar personagens sem fazer nada. Bom, galera. Vamos ver como é que tá o mapa. Aqui tem a conversa com o Doutor On. E tem um pedaço pra cima. Talvez amanhã a gente zere esse jogo. Sinceramente. Falta pouco. Falta bem pouco. Beleza? Obrigado por ter assistido. Esse foi Circus Electric. E... Falou. Falou.